Situação que não queremos passar, que pode acontecer, afinal de contas são acidentes, mas se acontecer, como você vai proceder? Se você estiver em território norte-americano, você vai ligar o 911, 911. Se você estiver na Europa, você vai ligar o 112, em qualquer país da comunidade europeia. Você se vira nessa ligação? Quando você ligar para esses números, você vai falar provavelmente com o operator ou você vai falar com o dispatcher, que é a pessoa que está do outro lado da linha, que vai te dar toda a assistência necessária. Uma coisa extremamente importante nesse caso é você saber dizer onde você está. O endereço, o número, eles vão depender disso para chegar até você. Esse caso é interessante também você notar se tem alguma coisa próxima que você possa falar, porque às vezes eles vão perguntar se tem um shopping, um posto de gasolina, qualquer coisa que você possa dizer para essa pessoa que está do outro lado da linha para ela te localizar melhor e já ir mandando o socorro o mais rápido possível. Geralmente, quando a gente faz uma ligação para a emergência, eles vão pedir sempre para você manter a calma e ficar no gancho. Eles vão falar devagar, não entender o repete. Eu sei que é uma situação complexa, mas tem que ser assim.